Começou em Rio Verde, no interior de Goiás, um dos principais eventos do agronegócio. A Tecno Show Comigo chega à 20ª edição, prometendo muita inovação e recorde de negócios. Plantio de soja bem ao lado do milho, caminhões e máquinas agrícolas com alta tecnologia embarcada. E logo ali na frente, cães especializados na lida do campo e as melhores genéticas de bovinos, caprinos e equinos. E tudo isso junto e no mesmo lugar, para todo mundo ver e comprovar o que tem de mais moderno e inovador no campo. É a Tecno Show Comigo, que acontece em Rio Verde, no estado de Goiás. E o tamanho do negócio dá para ver só pelos números. O parque tem 64 hectares, 650 expositores e a expectativa de que passem por aqui 130 mil pessoas nos 5 dias de exposição. Na última edição, em 2022, o volume de negócios atingiu 10 bilhões e 600 milhões de reais. Se nós olharmos há 20 anos atrás o que era a agricultura e a pecuária, a evolução que tivemos nesses 20 anos, foi fantástica. Porque o que sai daqui vai para o campo, vai para os nossos campos experimentais primeiro, para depois ser transferido para o produtor. Tanto na área de tecnologia, de máquinas e equipamentos, como também genética. Tudo isso faz parte desse contexto todo. E essa feira é um exemplo, dignidade e responsabilidade de todos que eu participo. Isso gratifica nós muito. Ao contrário de outros eventos semelhantes, a Tecno Show Comigo não tem eventos paralelos. Aqui a nossa Tecno Show é um pouco diferente das outras feiras no Brasil. Aqui a gente foca na tecnologia de inovação para o campo. Por quê? A gente veio evoluindo esses 20 anos aqui na cidade de Rio Verde. E com a tecnologia agregada ao campo, nós temos aí a produtividade aumentando cada dia mais. E cada feira que se realiza aqui em Rio Verde, que é o celeiro do Brasil, a gente tem a oportunidade de ajudar o nosso agronegócio a fazer um maior rendimento e maior produtividade, batendo recordes a cada ano que passa na acadação, não só da soja, do milho, a safra, ela vem aumentando progressivamente em níveis também de solo. Porque nós, diferente dos outros estados, nós temos aqui uma produtividade maior agregada à tecnologia. Por causa do peso da Tecno Show para Goiás, o governador Ronaldo Caiado assinou o decreto transferindo a capital administrativa de Goiânia para o município de Rio Verde pelos próximos cinco dias. Ele foi cobrado pelos produtores por ter sobretaxado as exportações do agronegócio em até 1,5 ponto percentual. Os produtores chegaram a ensaiar um protesto contra a decisão, mas o governador saiu na frente e garantiu que o dinheiro arrecadado vai recompensar as perdas com o imposto sobre os combustíveis e será investido na infraestrutura para beneficiar o agronegócio local. Esse dinheiro sequer vai para a Secretaria de Economia. Ele já vai direto para a Secretaria de Infraestrutura, onde os representantes da Federação da Agricultura, da FAEG, da OCB, da ProSoja e da DIAL, junto com o Estado de Goiás, que decidirão o que deve ser feito e aonde deve ser aplicado. As rodovias estão sendo dadas continuidade. É mais lógico que nós tivemos uma arrecadação de R$ 212 milhões. A previsão seria de girar em torno de R$ 1,1 bilhão, R$ 1,2 bilhão até o final do ano. Para você ter uma ideia, o setor rural hoje é um patamar, você tem que imaginar, R$ 2,5 milhões, R$ 3 milhões por quilômetro. Então, é algo que você vê que, se imaginar, teria dinheiro para fazer 70 quilômetros só. Durante o evento, o presidente da Federação de Agricultura de Goiás chamou a atenção para a necessidade de cuidar do meio ambiente. Ele lembrou que os produtores de grãos necessitam ampliar a rastreabilidade para evitar barreiras comerciais. A União Europeia vem aprovando resoluções com relação às importações de produtos brasileiros de grãos, de carnes. E é chegado o momento de nós reagirmos. Mas não com violência, não com truculência. Mostrando aquilo que nós temos, os bons modos, a boa prática de sustentabilidade que a agricultura e a pecuária do Brasil têm. Mostrar a eles qual o país da Europa que tem um quadro florestal tão restritivo e tão exigente como o nosso. Você vai nos mostrar a eles. Se a hora é de fazer a roda da economia do agro girar, também é a hora de revisar os gargalos. E um dos maiores, neste momento, se chama juro alto. Taxa de juros que estão altas neste momento, mas a gente acredita no sucesso e também aí numa comercialização que pode também ser recorde ainda este ano. O estado de Goiás, o nosso governador, anunciou aí o FCO. O FCO tem uma taxa de juros acessível. Nós estamos elevando essa taxa de juros acessível também para as agroindústrias, que é importante para o crescimento do nosso agronegócio no estado de Goiás. Esperamos também aí um plano safra que venha robusto, que venha atender às necessidades do setor, que o Ministério da Agricultura tenha essa sensibilidade e o governo federal também baixando essa taxa de juros, que é fundamental para manter o crescimento da agropecuária brasileira.